E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez esse jogo belíssimo aqui de dinossauro Jurassic World, beleza? Brota aquele like Fiquei um tempinho sem postar aí porque eu estava de férias, viajei por causa da minha mãe lá Fazer uma visita nela no final do ano, beleza? E tô voltando agora Estou sem Facecam, mas amanhã já estou de volta com ela, beleza? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje aqui, galera Vamos ver o que a gente vai fazer hoje aqui Vamos aqui nesse eventazinho aqui, ó galera, ó Evento aqui, ó, use três classes pra participar de uma arena PVP Eu preciso completar essas remissões aqui, tá galera? Eu preciso completar essas remissões aqui, beleza? Vamos lá, beleza? Ali a gente tem que lutar aqui, galera Tem que lutar aqui com esse escandango aqui, ó galera Ó rapaz A gente não tem esse aqui, beleza? A gente tem esse e esse E nós temos esse daqui, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui Deixa eu dar uma voltadinha ali na nossa... Vamos fazer umas coletas ali de recursos ali, né galera? Pra gente poder ficar como? Insano, insano, né galera? Insano, beleza? Show E eu vou fazer umas batalhazinhas aí Vai ajudando o tuba, galera Vai ajudando o tuba aí Vamos coletar esses ourinhos aqui Pra gente poder ficar topzera demais, galera Topzera demais Olha o que eu fiz aqui na minha base, galera, ó Eu fiz uma fileira aqui, ó Tá vendo aí, ó? Ó, dei uma ajeitada aqui, ó Beleza Ó Aí eu fui colocando cada classe de dinossauros aqui, tá? Os voadores aqui, beleza? Show Aqui tem os carnívoros Tá? Eu fiz essa paradinha aqui, galera Eu fiz essa paradinha aqui Se tem um meio melhor pra organizar aqui O nosso parque de dinossauros Vocês deixam no comentário aí, tá, galera? Vai ajudando o tubarão aí Porque a gente vai evoluindo aí Já tô pegando a manhã das paradas aqui De boa, beleza? Vamos pegar aqui os ourinhos aqui, né? Os ourinhos aqui é top, né, galera? Os ourinhos aqui Pra gente poder fazer nossas brincadeiras ali, ó Beleza? Show de bola Entramos aqui num dinossaurozinho aqui, ó A gente tem que completar aquelas missões ali, tá, galera? Completando aquelas missões ali E aí a gente vai conseguir umas paradinhas da hora Cadê? Não peguei o ouro dali, não? Peguei, peguei o ouro dali Beleza? Esse aqui é o que dá mais ouro pra gente, cara, ó Quatro Ele dá vinte e poucos de car de ouro, beleza? Esse aqui é o lendáriozinho Bichinha, carne de pescoço, boladão Então vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos tentar completar esses eventos aqui, galera Vamos tentar completar esses eventos aqui, beleza? Vamos lá Tem três aqui, beleza? Vamos lutar aqui Vamos colocar esse Esse E esse Não, vou fazer o seguinte aqui, ó Vou colocar esse aqui como primeiro É, primeiro Esse aqui segundo E esse aqui terceiro, beleza? Vamos lá Gastar 100k de ouro aqui Porque a gente aqui é carne de pescoço, beleza? Brota aquele like aí, galera Vai dando dica pro tubarão aí Vai deixando o nível de vocês aí Quem começou a jogar esse jogo novamente por causa de mim Quem começou a jogar esse jogo por causa do tubo aqui, beleza? Vai deixando os comentários de vocês aí Nós vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui, galera Tem que estudar legal aqui Pra gente não dar mole aqui Uma eu já ganhei Eita, hoje no almoço, lá no trabalho Eu ganhei, beleza? Como esse nosso Dino aqui O mais fraco aqui, galera É o Elas Motério, beleza? Vou jogar aqui no bônus aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó Ele tá com dois ali Vamos ver o que ele vai fazer Ele vai atacar com dois ou não Ele jogou pra mim Vou botar aqui, ó Três de bônus aqui, beleza? Show de bola Tirei um escudo dele lá E ficou com dois Mais um ali, tá com três Vamos ver se ele vai atacar com os três ali Vamos ver Minha vez Vamos botar aqui, ó Quatro E... Agora... Vou atacar com dois aqui, galera Vou atacar com dois Porque o nosso é fraco Pelo menos dá um danozinho ali E ajuda no nosso... Outro Dino, tá? Agora ele tá com cinco ali Será que ele vai atacar com cinco? Vamos ver Atacou com cinco Show de bola Contra a máquina é muito simples, tá, galera? Muito simples Depois que você pega a manha É muito simples Ele tá zerado ali Nós estamos iguais aqui, ó Vou botar quatro aqui Beleza, show Vamos ver, ó Quarenta e quatro de dano Ele tem cento e vinte Toma com cento e seis É, vamos ter que usar três aqui, galera Não tem jeito Não ir no escudo ali E vambora Vambora que a gente vai sapecar Iaia Olha isso Haha Um oito e cinco aí Galera, daqui a pouco eu vou começar a passar dica pra quem tá começando, tá, galera? Começar a passar dica pra quem tá começando, beleza? Por quem tá pegando a manha aí da parada aí, galera Ó, um de escudo aí Show de bola Minha vez Eu vou com oito aqui, galera Eu vou com oito aqui Porque a gente aqui, o quê? É carne de pescoço mesmo, beleza? Já era Acabou a brincadeira Beleza Vamos ver o que nós ganhamos aí, ó Rapaz Ah, tá Pensei que ele não tinha caído Haha Eu pensei que ele não tinha caído Show de bola Beleza Beleza Vou ter que dar uma upada neles, né, galera? Vamos ter que dar uma upada neles aí Mas vamos lá Vamos lá A gente pegar a nossa missão ali Nossas recompensas, beleza? E vamos dar uma upada nesses dinos aí Que a gente tem bastante comida Temos 6k de comida Pegamos aqui um DNAzinho aí 30 de DNA Show de bola Tem mais um aqui, ó Pra gente lutar aqui, ó Eu teria que gastar isso aqui Rapaz, ó Dinotério, beleza Show de bola Vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma upada Vou dar uma upada nele Vamos lá Vamos dar uma upada neles aí É aqui, ó Galera, ó É aqui Show de bola Vamos jogar os Vamos jogar Deixa eu ver qual vai ser o combate, galera Deixa eu ver qual vai ser o combate Pra gente poder ter uma ideia, tá, galera? Pra gente poder ter uma ideia Isso aqui, ó Tá vendo? Tem que jogar com 3 classes diferentes E eu não sei por que que ele tá jogando pra cá, beleza? Mas depois a gente completa essa missão aí Beleza Nós temos esse Nós não temos esse daqui, cara Nós temos que Eu vou utilizar o Esmilodonte, cara Acho que eu vou dar uma Uma fortalecida no Esmilodonte Beleza? Vamos lá Pra gente poder Ir blindão lá Boladão Pra cima dele lá Beleza Show de bola Não, não é esse aqui Beleza Vamos lá Clica aí, ó Vamos jogar ele pro nível, ó Nível 2 aí Rapaz Olha isso, moleque Tá comendo um dedu Show Caraca Topzera demais Galera Topzera demais Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos pegar ali Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Mais um pouquinho Aqui que minha filha Chegou aqui no quarto Aqui Eu tive que dar atenção Pra ela aqui Beleza Vamos lá Vamos pra ele pro nível 10 Aqui Beleza Show Vamos lá Nível 6 14 Caraca É muito fácil Aqui, ó Nível 9 Nível 9 aqui, ó Vamos jogar agora pro nível 10 Aqui Vamos ver Vamos ver qual é a destruição dele, galera Vamos ver qual é a destruição Ha, ha, ha Moleque Tive o dente de sabre, mano Show de bola Ficou top Boa Nível 10, ó Agora só fundindo aqui Se a gente conseguir mais um aqui Pra jogar ele pro nível 20 Aí é outros 500, né, galera Aí é outros 500 aí Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos completar essa Vamos Vamos fazer o seguinte aqui, galera Vamos ter que gastar um dinheirinho aqui 18 Eu não vou gastar dinheiro, não Eu tenho que fazer uma parada aqui Beleza Batalha aqui, ó Eu tenho que lutar 3 categorias diferentes Certo Aí eu vou pegar esse meu aqui Caraca, mano Eu vou pegar Esse carnívoro aqui Beleza É lendário contra lendário Vai ser carne de pescoço, tá, galera Vai ser carne de pescoço Vou colocar esse aqui Nesse aqui eu vou deixar por último Vou colocar esse aqui E vou colocar esse, moleque Olha isso, ó Nossa equipe 21k de ouro aqui Vambora, galera Vambora que eu preciso completar aquela missão ali Beleza Então a gente vai completar aquela missão juntos ali, cara Junto ali, aquela missãozinha ali Beleza Vamos jogar aqui, ó Beleza Carnívoro Será que ele vai trocar? Verde do adversário Não sei se ele vai trocar Ele vai botar 2 Botou 1 de ataque Será que ele botou 1 de defesa? Eu acho Caraca, malanda Aí destruiu bonito, cara Destruiu bonito aí, ó Beleza Vou botar 3 aqui na No bônus Ele botou 3 ali Ataca com 3 Ataca com 3 Minha vez Beleza Show de bola, ó Vou botar 4 aqui E vou atacar com 2 aqui Porque eu não tenho, ó Beleza 2 com 2 Não deu em nada Mas nós tiramos 2 de coisa dele Ele tem 3 com 4 Ataca com 4 E beleza Show Atacou com 3 Ficou com 1 de escudo Será? Já era Detonou a gente, cara Detonou a gente aqui Bonito aqui Beleza Show de bola O que eu vou fazer aqui, galera? Vamos colocar aqui, ó 1, 2, 3 Beleza 203 Beleza Show 850 Mas eu ainda acho que ele tá com 1 de escudo ali, galera Tava com 1 de escudo Show de bola Mandamos bem aí no cálculo Ah, moleque Tubarão tá pegando a manha, galera Tubarão tá pegando a manha Beleza Vamos lá Vem pra cima do papai Vem Tô com 1 de escudo Beleza Ele deu a vez pra mim Tá maneiro 1, 2, 3, 4 Vamos botar aqui Vamos botar 3 de escudo aqui, ó Show de bola Tirei 2 dele lá Tá maneiro Ele vai vir com 6 Será que ele vai atacar com tudo, galera? Caraca, atacou com 6, moleque Rapaz, nem fez cosquinha Haha, moleque Show Vamos botar aqui Ele tem 500 de vida A gente bota 2 de ataque aqui 2 de defesa aqui Show de bola Ele tá zelado de escudo, moleque Isso aí, moleque Tubarão é mito, moleque Ai, tô pegando a manha do jogo Tô jogando todo dia, galera Tô jogando todo dia, aí, ó Aí esse carnívoro aqui detona a gente Não tem jeito Ele detona a gente aí Que ele é boladão Olha isso Vambora, vambora E minha vez Vou atacar com tudo, galera Vou atacar com tudo Vambora Vamos atacar com tudo aí Fez, show Haha, moleque Tá bonito Capotou bonito Pro tuba Show de bola, galera Show de bola Beleza Vencemos aqui, ó Tá maneiro Não tá ruim Não tá ruim Vamos ver aqui Que que a gente consegue ganhar Nessa brincadeira aí, né, galera Vai botando aquele like aí, galera Vai compartilhando Vai ajudando o tubarão aí Você senta de... Ah, não acredita aqui, ó, galera Será? Vamos botar um aguardar aqui Vou ter um aguardar Vamos botar um continuar aqui Show de bola Opa Ah, desbloqueamos um lendário boladão, ó Dimetron Dimetrodon Haha, não sei falar esse renome não, galera Esse renome é cabuloso mesmo Cabuloso Depois eu vou pegar Vou botar ele pra upar ali, galera Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui se a gente completou a missão aqui Eu completamos a missão aqui Show de bola Beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Deixa nos comentários Tudo que vocês podem passar de dica pro tubarão Valeu Tamo junto, abração Fui